Campeonato Mineiro, Atlético e Valério. O goleiro Irã não segura o chute de Fidelis e o Washington marca Valério 1 a 0. O Atlético empata no segundo tempo, Juninho tabela com Hernani e chuta 1 a 1. William cruza e Hernani completa para o gol. Atlético 2 a 1 de virada. Falha do goleiro Roger. O zagueiro também se atrapalha. E aí fica fácil para Juninho aumentar. Final Atlético 3, Valério 1.